E aí, gente, vamos falar dessa série, que ela é, na verdade, um remake, vamos dizer assim, de uma série, eu acho que é japonesa, ou coreana, ou chinesa, não sei, mas é uma série asiática, a original, né? E eu achei bem interessante, assim, porque essa série trata muito com ciência, com física, com muitos assuntos, assim, porque justamente eles estão falando ali de um grupinho de gênios, né, um grupo bem específico ali de colegas gênios, vamos dizer assim. E aí tem toda uma função de a Coreia do Norte, no passado, quando estava ali, não, a Coreia do Norte, não, a China, quando estava em guerra, enfim, toda aquela questão. E aí, desenvolvem, eu não quero dar muito spoiler aqui, mas eles desenvolvem uma coisa que aí, no futuro, vai impactar pra que aconteça uma grande catástrofe, vamos dizer assim. E esse grupo de nerds ali, seletos, né, de super gênios, vão, cada um, ajudar de alguma maneira nesse combate dessa coisa horrível que vai acontecer, né? Então, eu gostei bastante dessa série, e ainda gostei mais ainda que eu não acreditei que tocou Lana Del Rey em um episódio. Eu fiquei chocada quando tocou essa música, porque do nada tocou, e é bem difícil disso acontecer. Mas enfim, assim, é uma série muito boa, e eu indico. Me disseram que a série original é ainda melhor, então, quem sabe eu assista algum dia. Tchau. Tchau.